Eu me criei no sertão comendo carne de caça Pilando milho em pilão, tirando o xarém da massa Puxando enxada na roça e bebendo água em cabaça Me criei longe da praça e dentro das lutas do campo Dormindo no compromisso de acordar cedo pra o trampo Cada fase do passado da minha vida é um trampo Me criei dentro do trampo, trabalhando com os meus pares Transportando água em anca no lobo dos animais No percurso da estrada de dez quilômetros ou mais Usei lamparina, gás, torrei milho pra pipoca Amansei boi no arado, ranquei toco, queimei broca Estou vivendo o presente, mas o passado me toca Arei terra, fim de estoca, tirei moita na chapada Já botei milho de molho pra morrer de madrugada Pra mãe fazer um cuscuz com tripa de bode assar Coice, facão e inchada, tudo isso eu já usei Meus filhos não são criados da forma que eu me criei O tempo mudou demais e eu quase nada mudei Já de cansado eu toquei com cipó de marmeleiro Eu já rebanhei galinha para subir no puleiro Fui buscar bode no mato para prender no chiquinho Com um burana de cheiro curei gripe resfriado Numa farmácia não ia, muito menos internado No lugar de um comprimido eu só cheirava um porrado Ranquei toco, tangigado, trabalhei muito barato Já botei boi no engenho, já dancei forró no mato Descalço porque não tinha com o que comprar um sapato Aquela vida no mato, que pena que eu já passasse Eu na cidade só ia comprar café ou um doce Na feira de vez em quando se não tivesse quem fosse Para acompanhar quem fosse pra missa pagar promessa Com uma camisa encardida muito diferente dessa Calção rasgado no fundo e chinelo torado a pé O tempo passa depressa e minha saudade não passa Da minha bola de meia, do meu cachorro de caça O tempo faz, mas não há nada que ele não desfaça O tempo faz, mas não há nada que ele não desfaça O tempo faz, mas não há nada que ele não desfaça